Bom dia, meus amigos do grupo Estamos na passagem São Benedito No bairro da Jaderlândia Ao lado do Atacadão BR Ao lado da Renault Estamos saindo Na BR 300 e 16 Dobrando A direita Vamos ao lado do Atacadão BR Vamos ao lado do Atacadão BR Seguimos nesta manhã de quarta-feira Saindo do município De Belém Hoje, quarta-feira, dia 14 de junho Passando em frente ao shopping Castanheira É o pórtico de entrada Do município de Belém Às 8 horas e 18 minutos Temperatura externa 31 graus Bom dia Bom dia Ao nosso lado direita e esquerdo As obras do BRT Metropolitano Vamos passar pelo túnel Do entroncamento Saímos do túnel Vamos pegar a Avenida Almirante Barroso No município de Belém Bom dia Bom dia Agradeço a todos vocês Que se inscreveram no canal Se inscreveram no canal Daram seu like Deixaram seu comentário A todos vocês O meu muito obrigado O meu muito obrigado Atenção Radar de semáforo Limite 50 Limite 50 Obra de navio Aqui na Avenida Almirante Barroso Trânsito intenso Essa manhã de Quarta-feira Muitos radares Muitos sinais De trânsito Atenção Atenção Radar fixo Limite 60 Atenção Muitos sinais Tchau, tchau. 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 Tchau.